Roberto Alcântara, seu canal informativo e eclético diretamente de Santo André, São Paulo Pessoal, uma novidade quentíssima para agora dia 18 de novembro Vai ser inaugurado um ponte, uma hamburgueria ou como queira, uma lancheteria Com o tema Mundo Animal O Mundo Animal, na realidade, é uma rede de franquias ou mesmo próprias Que tem a proposta de trabalhar com lanches, petiscos, porções de calabresa, porções de fritas Sabe aquelas fritas com bacon, com requeijão, bem variado, bem trabalhado Deixei até umas fotos aí para vocês verem do que eles trabalham Aquelas cebolas fritas, a parmegiana, tem um bocado de coisas que eles trabalham e fazem Além de ter uma decoração totalmente diferenciada Com designs novos E com tema mesmo de animais Onde o central é um leão Vocês vão ver isso aí Essa nova loja, como eu pude ver Tem vários telões que estão ali para animar durante o período que você esteja ali Normalmente são aqueles bancos meio rústicos, né? De madeira, um virado para o outro Que cabem quatro pessoas Vocês vão ver aí no vídeo que eu vou deixar no finalzinho Para vocês darem uma olhada aí Na fachada que ainda está sendo construída, tá? Estão trabalhando 24 horas direto Para ver se cumpre o prazo do dia 18 agora Então, essas lojas da Mundo Animal Elas já possuem Campinas, Salvador, Porto Alegre, Joinville, Canoas E aqui em São Paulo Na Inhainha Melo Em São Bernardo do Campo também tem uma E agora vai ser inaugurada uma em Santo André Na rua Berlim 243 Utinga Ali na... Pode ser até da outra referência Que é a Avenida da Paz Tá? Olhando pelo outro lado Porque na realidade a entrada é na rua Berlim Mas passa bem em frente à Avenida da Paz Onde era o Banco e tal Então, coloquem suas barbas de molho Porque o bairro está ficando requintado Isso Porque recentemente, né? Também está para ser inaugurado um Big Mac Ali na... Perto da Santa Terezinha Ali no Pignatari Parque Pignatari Isso Ali vai ter o outro também Então, quer dizer que aqui está sendo muito movimentado Muito requerido Então, espero, né? Um comentário à parte Que o prefeito veja isso também E coloque asfalto novo Rede de esgoto Ponto de ônibus que estão derrubados e ainda não foram colocados E dê uma atenção melhor Então, essa é a novidade, né? Estou deixando aí as imagens para vocês verem E o período de funcionamento do mundo animal Eles vão trabalhar das 17 horas até as 24 horas Todos os dias, ininterruptamente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E vou deixar aí, como eu já disse As imagens da construção Vou ver se consigo também internamente Para passar para vocês, tá? Então, fica aí Dê uma olhada no vídeo E se gostaram, deixe seu like Um abraço e até o próximo Então, pessoal Como eu prometi Tá aqui, estou filmando, olha O mundo animal vai ser aqui A entrada do estacionamento Tá vendo? Aqui é a fachada da frente, olha Isso aqui é na Avenida da Paz Tá? Ali, ó É a padaria Utinga ali Ali é o posto Boxster Do outro lado da esquina E aqui Como eu falei Aqui, ó Olha os bancos que eu falei para vocês Olha as luminárias Tá vendo? Aqui é por fora Estou mostrando para vocês, ó Tá vendo como vai ser? Então, tá aqui Isso aqui é pelo lado de quem olha Na Avenida da Paz, tá? Passando para vocês Isso aqui vai ser a entrada principal Que é pelo endereço que eu falei Olha só A entrada de vidro Tá aqui é pela Berlim Vai ser a entrada principal Aqui vai ser a escada Tudo tem que ficar pronto até dia Desluído Aqui é na Berlim Olha só Pessoal fazendo Trabalhando A fachada Tá vendo? Estão trabalhando aqui Dia e noite 24 horas Olá, pessoal Como está ficando Continuando a filmagem Muito bonita a loja Tá? Então, pessoal Olha Falei aqui O dono é o Marcelo Tá? Estou mostrando como que é Aqui por dentro Vejam em primeira mão Para vocês Ele me autorizou a filmar Tem o pessoal já fazendo Até treinamento aqui Tá vendo ali, ó Tem telões Outros telões ali Mais telões ao fundo Ali embaixo, ó Vocês podem ver Lá no telão Com a partidinha azul Tem a cozinha Área de lazer Para crianças ali, ó Ao fundo Vejam só Olha só Então tem o pessoal Que vai trabalhar Então eles já estão em treinamento Porque realmente vai começar Dia 18 Olha só Como eu falei Os bancos Tá tudo caracterizado Olha ali Olha só Muito lindo mesmo, né? Vale a pena você vir Conhecer E desfrutar De tudo aqui Tá? Então Mais uma loja Aqui Para vocês terem ideia Santo André Começa A Se desenvolver Grandemente Então Não tá tudo pronto ainda Aqui, ó Copos Que eles devem Comercializar As caixas Ali em cima Olhem só Então Para quem gosta De requinte Tá aí Fez um só Muito legal, né? Então Olha ali Todos os pessoal São os futuros funcionários Que estão em treinamento Tá? Então Um abração Promessa Cumprido Um abração Até mais E aí Tchau Até mais Tchau Obrigado.